A Bapoteira vai cancelar E aí pro Brasca essa macabeira Quatro semanas de amor Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Noite de lua Suba a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Me amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus E você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você A onda do mar apagou A onda do mar apagou Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus E você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você